O que é o Tenente-Coronel Grigorovski? Olá, meus amigos e minhas amigas. O que está falando é o Tenente-Coronel Grigorovski, comandante do 3º Grupamento de Bombeiro Militar, Quartel de Bombeiros de Niterói, que esse ano temos a felicidade de completar 100 anos de resistência no nosso dia 24 de agosto de 2017. Convido a vocês a conhecer um pouquinho da nossa história, do nosso dia a dia, do nosso acervo e mergulharmos nesses 100 anos de operações do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O que é o Tenente-Coronel Grigorovski? Bem, antes da gente falar da história do nosso 3º Grupamento de Bombeiros Militar em Niterói, nada melhor do que falarmos também sobre a história do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros Militar, ele foi criado em 1856, mais precisamente no dia 2 de julho de 1856, por isso comemorado o Dia do Bombeiro nesta data. O Corpo de Bombeiros foi criado por Dom Pedro II, e por isso ele é o nosso patrono. E foi criado ali o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. Em 1880, o Corpo de Bombeiros começou a ganhar a primeira forma militar, pelo menos pessoas que brigaram por isso, e dentre essas pessoas estava o seu primeiro comandante, que era o Major Moraes Antas, e que definiu que a hierarquia militar e a disciplina militar eram fundamentais para ter profissionais no combate a incêndio. Em 1889, com a proclamação da República através do Marechal Deodoro da Fonseca, o Corpo de Bombeiros passou a ser chamado de Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, cuxa capital era o município do Rio de Janeiro, a capital do Brasil. E foi dada autonomia para os outros estados, dentre eles o Estado do Rio, cuja capital era Niterói, para terem seus próprios Corpos de Bombeiros. E assim foi criada a primeira célula aqui em Niterói, chamada de Companhia do Fogo. Em 1915, através de uma lei federal, as forças policiais, que no caso eram formadas pelas Brigadas Policiais e Corpo de Bombeiros, foram incorporadas ao Exército. E em 1917, definitivamente, ganharam o status de Forças Auxiliares do Exército Brasileiro. Em 1917, de fato, no dia 24 de agosto, mais precisamente, foi criado o Quartel de Bombeiros de Niterói, que situa-se até hoje, Avenida Marquês de Paraná, número 134, aqui mesmo em Niterói. Em 1917, foi criado o Pavilhão dos Bombeiros, que está aqui na minha retaguarda, e mais à direita, a nossa Torre de Treinamento. Esses são os prédios históricos que foram criados, inclusive com materiais oriundos da Alemanha, todo ele com estrutura montável. E até hoje, sendo feita a manutenção pelos bombeiros, porém com material de alta resistência. Até 1960, o Corpo de Bombeiros de Niterói estava aqui na cidade, que era a capital do estado do Rio de Janeiro, e continuando lá o nosso quartel central, também histórico quartel central do Corpo de Bombeiros, que fica na Praça da República, no Distrito Federal, que era o município do Rio de Janeiro. Em 1975, tivemos a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio, formando-se um único estado, e assim, também desvinculado às forças das polícias militares e polícias civis do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro. Fazendo assim, com que o quartel de Niterói tivesse o seu primeiro comandante bombeiro militar em 1º de outubro de 1976, o então coronel bombeiro militar, hoje já falecido, Jarbas Correia de Mello. Com isso, até hoje, tivemos grandes comandantes de bombeiro militar, e eu me sinto privilegiado de estar nessa caserna comandada por célebres profissionais que auxiliaram muito no que é o Corpo de Bombeiros de Niterói até hoje, e auxiliando também o Corpo de Bombeiros a ter a sua imagem perante a todo o estado, a toda a nação brasileira, sendo inclusive, até hoje, mantido como uma instituição de maior credibilidade junto à população. Em 2016, por exemplo, tivemos nas nossas pesquisas os dados mostrando que 96% da população confiam e acreditam no Corpo de Bombeiros. E, diante disso, o quartel de Niterói não poderia deixar de fazer a sua festividade, de comemorar 100 anos de existência. Dia marcante e que valoriza a nossa história. Aquele que não conhece a sua história não projeta o seu futuro. Meu nome é Soldado da Luz, eu entrei na última turma de combatentes em 2014, e tive a honra de ser formado aqui no interior do terceiro grupamento militar de Niterói, e, desde então, trabalhar ao lado de verdadeiros heróis, na nobre missão de vidas alheias e riqueza a salvar. Sou o Major Ronzei, subcomandante administrativo, e eu vim falar que o quartel não vive só de operações, mas tem a parte administrativa que dá todo o suporte às operações, como a sessão própria administrativa, que vê a parte de escalas, licenças, dispensas, férias, todos os direitos que os militares têm. Bem como subordinado a eles, temos a sessão de serviços gerais, que vê toda a parte estrutural do quartel, tendo em vista que o quartel é um quartel centenário, e tem que manter toda a estrutura em pé. Meu nome é subtenente Nogueira, eu tenho 29 anos dedicado ao corpo de bombeiro, dentre esses 29 anos, todos eles aqui no terceiro GBM, uma casa que eu abracei, e também me abraçou, e não me arrependo nem um minuto de ter escolhido essa casa para ficar. Sou o subtenente Pacheco, o praça mais antigo do terceiro grupamento de bombeiro militar. Aqui nós temos a nossa oficina, criada em 1926, onde fazemos um trabalho voluntário, além do nosso trabalho de bombeiro, fazemos um trabalho voluntário, eu serralheiro, sargento Gonçalves, na minha direita aqui o sargento Figueiredo, a parte de mecânica, fora ainda a parte de mercenaria, e a parte de obra, e todo o estrutural do quartel. O terceiro grupamento de bombeiro militar, ele possui atualmente três destacamentos, DBM 1 barra 3, Charitas, o DBM 2 barra 3, Maricá, e o DBM 3 barra 3, Itaipu. Todos eles fazem parte da estrutura do terceiro GBM, e também tem a sua área operacional delimitada, e seu corpo e contingente de bombeiros delimitados, mas também fazem parte da nossa briosa história da corporação, e principalmente da história do nosso quartel de Niterói. Olá, eu sou a major Paula Rangel, atualmente subcomandante operacional do terceiro GBM. Nesse momento, vamos falar um pouco das nossas viaturas, que compõem o trem de socorro. Aqui à minha esquerda, temos o AT 079, alto tanque, uma viatura que serve para abastecimento. Ela tem uma capacidade de 10 mil litros de água. E no momento do socorro, ela abastece o nosso ABT 077, a viatura de combate a incêndio, que tem uma capacidade de 5 mil litros de água. Nesse momento, vamos falar das viaturas de atendimento pré-hospitalar, as ambulâncias, ASE, Auto Socorro de Emergência. Aqui à esquerda, temos a ASE Avançada, e à direita, a ASE Intermediária. A diferença delas duas, é que a ASE Avançada, ela corre com um oficial médico, e a ASE Intermediária, ela corre com um oficial enferminho. Agora eu vou falar para vocês da nossa viatura de salvamento, Auto Boost Salvamento Leve. Essa é uma viatura que atua em diversos tipos de salvamento, colisão, arrombamento, pessoas presas em elevador, captura de animal. Também atuamos na remoção de cadáveres. E aqui está a nossa viatura Auto Remoção de Cadáveres. Agora vamos falar de uma das viaturas mais importantes do nosso quartel, a Auto Escada Mecânica, que é utilizada em salvamentos em grandes alturas e combate a incêndio também. Bom dia! Agora nós vamos começar o TOD, o Teste Operacional Diário. O Teste Operacional Diário, TOD, visa a manutenção técnico-profissional dos nossos militares, simulando ocorrências que podem acontecer no nosso dia a dia da unidade. Corpo de Bombeiro, quartel de Niterói, bom dia, qual a sua emergência? Sim, estão procedendo. Bom dia. Atenção, grupamento. ABSL 154, ABT 077, aposto para colisão. Bota Local, RJ 104, sentido Alcâmba, após o derrubo de Maria Paula. Bota Local, RJ 104, sentido Alcâmba, após o derrubo de Maria Paula. Falaram aqui no Corpo de Bombeiros, que é uma entidade, uma instituição, uma corporação que eu admiro muito pela intempidez, pela coragem e pelo trabalho que vocês realizam. Foi justamente uma greve dos marítimos e o povo já vinha sofrendo demais, com filas imensas, com desespero, a coisa explodiu. Explodiu a revolta e foi a maior manifestação popular que eu já vi. Porque nem os bombeiros conseguiram apagar o incêndio das marcas, porque o povo furava as mangueiras e apedrejavam os bombeiros. Foi em 1961, 17 de dezembro, eu morava em Rio Bonito, eu sou de lá, e vinha ao circo, era um circo famoso, um circo enorme, todos queriam assistir, né? Era duas e pouco a hora que começou a sessão, era um matinê, a maioria eram crianças, muita quantidade de pessoas, muito calor, tipo 40 graus cá fora, lá dentro seria mais de 50, porque com as luzes, né, aquela lona inflamável, e muita gente, mais de 3 mil pessoas. Então era um calor, assim, insuportável. Mas criança, né, nem percebe o calor ou o perigo que está exposta. Eu olhando pra cima, tinha as trapezistas que estavam se apresentando, e eu percebi que o incêndio começou na lâmpada, apesar de que a justiça diz, registrado, né, que foi um incêndio criminoso colocado na lateral do circo, mas eu vi a lâmpada, e algumas pessoas também viram. Quando começou o fogo, desceu, pegou o meu cabelo do lado, o braço, o cabelo, do lado direito, e eu encostada na lona, pra tentar ficar de pé, não cair, porque o elefante também matou uma elefante, até, de nome Simba, ela matou muita gente, massacrou muita gente, assim, no meio do picadeiro, com aquele peso, né, um animal imenso, e eu fazendo um esforço danado pra ficar de pé. E aí foi quando a elefante virou e saiu, fez uma brecha na lona, e eu saí atrás da elefante, e acordei no Antônio Pedro. As chuvas de abril de 2010 foi o marco do meu comando, e foi um grande teste que eu tive que passar. O volume era uma coisa assultuosa, a gente fala do Morro do Bumba, que foi o evento de maior magnitude, porém, foram 45 eventos, 30 eventos por dia, num período de 10 dias pra atender toda a população. E os números são volumosos. Nós tivemos aí 300 homens trabalhando por dia, alimentação, logística, tudo isso é um problema. Nós tivemos aí, especialmente no Bumba, 40 caminhões dia para retirada de todo aquele volume de massa. Nós tivemos 9 retas cavadeiras, porque só o poder público tem recursos pra atender de tamanha monta. mais de 30 mil toneladas do Bumba foram retiradas para poder atender aquela emergência. Eu daria um destaque para esse período nebuloso e de grande emergência aos voluntários. Nós tivemos aqui voluntários do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Urgências, o Depur, da Universidade Federal Fluminense, e tivemos o apoio da União dos Escoteiros do Brasil, porque vários grupos escoteiros vieram até o quartel e se voluntariaram pra ajudar na operação. E eu não posso também esquecer e agradecer a operação que foi apoiada pela Prefeitura. A Prefeitura botou o poder municipal totalmente voltado para atender as necessidades e apoiando a corporação. Nem eu posso te falar a você, eu sabia que lá tinha tudo isso, os problemas, mas nem assim a gente é pobre, tem que ir pra um lugar que é pobre também, mas não sabia o que ia acontecer comigo. Sendo que, quando aconteceu, eu vi tudo ao mesmo tempo, mas não tive como sair dela. Só sei o que eu corri pra dentro de casa, me joguei dentro de casa e a casa caiu. E daí, sofri, sofri, até a hora que chegar, os meus amigos pra me tirar. Se eu falasse pro senhor que um dos bombeiros que resgatou o senhor está presente aqui agora, nesse quartel. Ficou uma satisfação em poder reencontrar o senhor. De lá de baixo, eu botei a mão pra cima e agradeci a Deus. Já na dentro? Já na dentro. Já na dentro. Não se movidado. Dá um jeito aí, gente. Já falou pra vocês? Já, já falou. Tá bem? Tá consciente. Tá consciente. Tá consciente. Já vai sair já, hein, senhor? Puta, coloca aqui a máscara do oxigênio. O oxigênio é o ambiente. Pessoal, sai esse peço da mãozinha, segura o outro expulso dele aqui. Pode deixar comigo. Pessoal, nós estamos começando a fazer muita força aqui. Corte pra cá, gente. Corte pra cá. Corte pra cá. Isso. Pode mexer, gente. Já, pô. Eu se empenho. 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 Bem, realmente não há como descrever a profissão de bombeiro militar. A sensação de salvar uma vida, a sensação do dever cumprido, e a gente cumprir o nosso lema, vida alheia e riqueza em salvar, é algo magnífico na vida de uma pessoa. Tive a oportunidade de ter vidas na minha mão, que dependiam de mim, junto com minha guarnição do corpo de bombeiro, dos quartéis por onde eu passei, e realmente é algo inigualável. Eu amo ser bombeiro militar. Eu amo ser bombeiro militar. Mesmo aposentado, eu amo ser bombeiro. Eu amo ser bombeiro militar. 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 Legenda Adriana Zanotto